Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano, super especial, mano, mas antes de mais nada, meu Deus do céu, me descabelei todo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não inscrito, mano, que hoje a gente tá com um super recebido da ROX, mano. Essa, eles me enviaram uma mega caixa, mano, uma mega caixa. Agradecer ao Léo e desculpa, Alex, mano, eu encho o saco do Alex, mano, desculpa, mas Léo, valeu, Alex também, agradecimento a ROX por essa parceria linda e maravilhosa que eu adoro, mano. Mano, eu divulgo, porque eu gosto, se eu não gostasse, mano, eu não ia divulgar, eu não ia fazer propaganda, eu não ia vestir a camisa, bater no peito e falar, mano, eu adoro ROX, tá ligado? Então, fica a dica aí, mano, se eu tô dando o feedback, é porque eu gosto. Então, vamos abrir! Nossa, eu não quero assustar ninguém, gente. Mas lembrando, tem cupom meu de 15% de super desconto, mano, Rafa Nunes vai estar aparecendo aqui, então se tu veio só por causa do desconto, tá aqui. Mas fica até o final que eu vou mostrar pra vocês tudo o que vem nessa caixa, beleza? Eu vou trocar a câmera e mostrar eu fazendo unboxing. Então, 1, 2, 3 e cortou! Pessoal, vocês estão vendo, olha o tamanho dessa caixa, mano. Eu vou abrir aqui agora e depois dar o meu feedback. Eu não sei o que é, mais uma vez agradecer o Alex, o Léo e a ROX, né, mano? E a nota fiscal, eu não vou ver a nota fiscal, senão eu descubro o que tem aqui. Cara, eu tô muito ansioso, mano. Eles falaram que ia mandar uma super surprise, motherfucker. Mas eu falei, tá, beleza, mano, eu vou adorar receber a super surprise, motherfucker. Caraca, moleque, o negócio tá estufado, gente. Olha isso, mano. Olha, opa, não abriu ainda. Caracoles. Mano do céu, gente. Eu não acredito, mano. Eles me mandaram uma coqueteleira do Dilera, gente. Que coisa linda, mano. Ele é de... Nossa senhora, gente. É muito linda essa coqueteleira, mano. Valeu, Dilera! Mano, muito da hora. E essa aqui, essa aqui eu queria muito, gente. Muito. Eu ainda quero a com a tampa dourada. Mas isso a gente conversa, ROX. Cara, que lindo essas coqueteleiras, gente. Na moral, que unboxing. Caraca, mano. Eu queria muito essa rosa, mano. Eu achei muito bonita. Eu ganhei também doses únicas. Gente do céu. Que tiro foi esse, galera? Eu ganhei. Isso aqui vem... É um stick, né, mano? Vem com 20 stickers. Cara. Gente do céu. O que eu vou dizer pra vocês? Eu ganhei uma camiseta linda da ROX. Mano, vou deixar aqui. E... Tá, 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 tá. Pink Lemonade. O do Dilera, que eu ainda não tinha provado. Eu tava doido pra provar. E... O Aerox Kids. Finalmente eu vou poder mostrar pra vocês. Que muita gente me pediu. Agora eu tenho em minhas mãos pra fazer unboxing pra vocês. E dar minhas impressões. Inclusive esse aqui também me pedia um do Dilera. Gente do céu. Eu tô muito feliz, mano. Eu vou cortar isso aqui. E mostrar... E falar com vocês. Mostrar. Então, cortou. Pessoal, mano. Que unboxing é esse, mano? Que unboxing. Vou botar aqui, ó. Mais uma vez. A coqueteleira do Dilera. Gente, eu queria muito. Vocês não tão vendo os brilhos aqui, ó. Eu acho que dá pra ver. Pera aí. Os brilhos, ó. Nossa, é muito linda. Essa aqui eu sempre quis também. Se eu não me engano, eu vi o Mítico usando. Algum desses youtubers fodas bagarai famosas, mano. Essa aqui é linda demais. Isso aqui eu nunca tinha ganhado. Os stickers unitários vêm 20 unidades, mano. Então, pra quem, antes de sair comprando as doses, tipo essa aqui, uma dose de 40, vocês compram esses stickers aqui pra experimentar. E uma coqueteleira, óbvio, né? Compram uns stickers e daí eles vêm assim, ó. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eles vêm. E aqui, ó. Mostrar cupom de desconto, mano. Cupom de desconto Rafa Nunes na descrição. 15%. Vocês ganham os stickers assim, ó. Bonitamente, ó. Embaladinhos. Daí vocês podem provar um por um. Chiclet Battle, Birthday Cake. Enfim, mano. Vocês podem provar e ser feliz. Ser feliz porque é muito bom. Eu, na moral, eu gosto de... Eu gosto de todos, mano. Eu gosto de todos. Eu ganhei... Mano, essa camisa aqui eu não abri ainda. Pera aí. Caraca. Eu tinha essa aqui, ó. De um outro unboxing que eu fiz no canal. Então, se tu quer ver vídeo de... Sei lá, mano. Tem vídeo de tudo de rocks aí. Vamos aqui abrir. Essa aqui, ó. Nossa Senhora. Eles mandaram ele, mano. Eles estão sabendo. Galera. Ah, mano. Eu já tô amando, mano. Pera aí. Eu vou fazer uma mágica aqui, ó. Uma mágica bonitamente. Um. Dois e... Garalho, mano. Essa é a que eu sempre quis. Na moral. Eu sempre quis esta camiseta da Rockzera, mano. É muito bonita. Dá até pra sair, gente. Dá até pra sair. Na moral. Cara, é muito bonita, gente. Você tinha que fazer umas outras cores. Tipo, amarelo, rosa. Essa aqui eu acho que é a mais bonita. Imagina uma rosa assim, mano. Fica a dica aí, Rockz. Uma rosa. Cara, ia ser demais. Ia ser demais. Fica a dica. Mas, enfim. Eu tenho o Rockzera. De ler a Pink Lemonade pra provar. Vou mostrar pra vocês. Vai sair tudo. Vai sair vídeo. Esse aqui vai ser um vídeo de eu provando. Esse aqui muito me pediram. E Rockz Kids. Vai sair um vídeo de eu provando. E dando feedback pra vocês, mano. Esse aqui é a versão crianças, mano. Que não tem estimulantes. É sem açúcar. É maravilhoso, mano. Pra criançada que pede muito Rockz. E esse aqui é o Pink Lemonade. Uma versão... Outra, né. Porque tem o Lemon of Legends. Que é muito bom. Enfim, gente. Foi isso que eu recebi hoje. E eu tô amando. E vai tudo... Tudo... Tudo não, né. Esses dois aqui vão sair vídeos. E vai ter um vídeo de Black November especialzissíssimo. Então, fica ligadinho no canal. Se tu tá chegando aqui por causa da Rockz. Só por causa do meu cupom, mano. RafaNunes. Tá na descrição. E tá aparecendo aqui. E dá 15% de desconto. Mais do que os outros. Então, aqui, ó. E era isso. Então, muito obrigado. Rockz, Leo, Alex. Cara, vocês são fora da bagarai. A Rockz... Eu adoro Rockz, né, mano. Eu adoro Rockz. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pegar todas as minhas. Eu nem gosto de Rockz, né, mano. Eu nem gosto de Rockz, gente. Então, era isso. Deixa o seu like. Valeu, falouz e fui.